Todo ano tem A disposição tem um bar e um botequim É mulher pra todo lado, festa de gado é assim Tem mulher bonita, tem chamego, tem xodó Já está sobrando saia, tá faltando paletó A disposição tem um bar e um botequim É mulher pra todo lado, festa de gado é assim Tem mulher bonita, tem chamego, tem xodó Tem novinha paraíba, rebentando no forró Todo ano tem Barquejada no meu sertão Tem pega de boi, tem mourão, tem forró pesado É a tradição de chapéu de cor e de pão Você vê boi cair no chão, é festa de gado A disposição tem um bar e um botequim É mulher pra todo lado, festa de gado é assim Tem mulher bonita, tem chamego, tem xodó Já está sobrando saia, tá faltando paletó A disposição tem um bar e um botequim É mulher pra todo lado, festa de gado é assim Tem mulher bonita, tem chamego, tem xodó Tem novinha paraíba, rebentando no forró Todo ano tem Barquejada no meu sertão Tem pega de boi, tem mourão, tem forró pesado É a tradição de chapéu de cor e de pão Você vê boi cair no chão, é festa de gado A disposição tem um bar e um botequim É mulher pra todo lado, festa de gado é assim Tem mulher bonita, tem chamego, tem xodó Já está sobrando saia, tá faltando paletó A disposição tem um bar e um botequim É mulher pra todo lado, festa de gado é assim Tem mulher bonita, tem chamego, tem xodó Tem novinha paraíba, rebentando no forró É, e como tem meu amigo Jusso Neto Carvalho, cela e mulher Só presta com homem em cima É, e como tem meu amigo, te amёр É, e como tem meu amigo eu acho É, e como tem meu amigo, eu acho É, e como tem que meu amigo, vê boiát Mas o meu amigo tem um bar e um botequim É, e como tem meu amigo, vê boi rostro É, e como tem que, parceiro, É, e como tem meu amigo, eu travel É, e como tem meu amigo, você tem meu amigo É o Mão Savage enquad among the first O que é isso?